Fala aí galera, beleza? Esse vídeo que vai ser curtíssimo aqui é só pra... Só pro pessoal que não acompanha, mas especialmente É... Que já tá disponível a gameplay do... Do Marvel Spider-Man 2 pra ser assistido Então pra quem não sabe, gameplay é simplesmente vídeos gravando a pessoa jogando Pra quem não acompanha mais esse lado do YouTube Eu sei que tem gente que acompanha, que é bastante conhecida, mas pede que quem não acompanha Tá aí É só o que a Marvel Spider-Man 2 gameplay, tudo junto, gameplay E... A palavra gameplay junta nada, não é pra escrever tudo junto não E... Eu tô acompanhando pelo MaxMRM Que é o YouTuber que eu acompanho, que eu acho ele maneiro pra caramba É... E tipo assim, falando do que eu já vi até agora O que eu tenho a dizer é que o jogo tá simplesmente, não, um trocadilho espetacular Por que que eu tô dizendo isso? Porque o jogo não é um aprimoramento do primeiro? Absolutamente Pra falar a verdade, o jogo abriu um aprimoramento do segundo, né? Do Miles Morales Do spin-off do jogo, do derivado do jogo Miles Morales, a continuação, né? Do... A parte da continuação do primeiro jogo Então, tipo assim, é... Ele é um aprimoramento Tá bem interessante, também maneiro Tipo assim, teve muita evolução Podem ter certeza disso Esperem muita evolução Porque teve... Não é aquela coisa absurda de Ah, um monte de parada nova Diferenciada Não necessariamente Mas teve uma evolução sim Tanto de gameplay Do web swing Do... Do HT e tal Da... Do... Do wingsuit Ou websuit, né? Tanto faz Do wingsuit Pra... Pra conseguir planar E tal Então teve muita evolução A gameplay tá maneiro Novos equipamentos Novas histórias Então, tipo assim A parada tá realmente Bem, bem interessante Dá pra perceber Que esse jogo é considerado O melhor jogo de superar Já feito até hoje Porque... Porque... Ele tá muito cinematográfico Com a qualidade de cutscenes, né? Com aquelas cenas Que acontecem no meio do jogo e tal Aquelas animações Mais especificamente É... Tá nível cinematográfico Todo mundo que eu vejo jogar Tá dizendo isso Tá... Que eu vejo jogar Que eu tô querendo dizer Que tá jogando mesmo Tá dizendo isso É... Eu já vi outras gameplays e tal Então, tipo assim Tá nível cinematográfico Que coisa tá bem feita Tá maneira É... 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 É literalmente isso O jogo tá bem desenvolvido Tá bem construído As paradas estão Tão profundas Estão bem feitas Assim como os outros jogos e tal Então... É um jogo que vale a pena assistir Ele melhorou bastante Como eu falei E... Sendo no nível do jogo Que ele é Nível alto de produção Ele tá bem Tá bem interessante Ele manteve a qualidade Mesmo com novas histórias Ele manteve tudo Ele manteve a mesma fidelidade A mesma qualidade dos outros jogos Então tá... Tá bem maneiro Não esperem Aquela coisa super Uau Super... Aquela... Super inovação Não tá desse jeito Inovou sim Mas não é aquela coisa Tem muita coisa pra acontecer E... Aliás Eu até tenho uma teoria De que vai roubar o terceiro jogo Por quê? Porque agora a gente tem dois mapas Como eu falei no outro vídeo O principal, né? Que é... Que é Manhattan Agora tem o outro Que é o Queens of Brooklyn Que é meio que como se fosse Um outro Manhattan Uma parte separando lá Tal Separada por pontes E tem uma... E tem um outro mapa Que ainda vai ser o terceiro Então provavelmente vai ter o terceiro Não deve liberar agora Porque o mapa já tá grande pra caramba E tá tudo... Pelo que o jogo mostrou Tá tudo muito focado nesses dois Manhattan Queens E Brooklyn E Brooklyn Mas deve liberar o terceiro Tenho quase certeza Que vão liberar o terceiro Quer dizer Quase certeza não Vão liberar o terceiro Porque apesar dele tá ocultado Ele tá destacado Tipo assim Dá pra perceber Que tem outra coisa Então ainda... Então Com certeza Neve evoluou o Spider-Man 3 E... Já não sei o que vai ter No Spider-Man 3 Mas... É... Tem coisa ainda pra ser contada Tem bastante coisa ainda pra ser contada Beleza É isso aí Aproveitem o jogo aí Aproveitem essa nova... Essa nova fase Com mais qualidade Tá bem melhor que o primeiro Evolui bastante Mesmo sem inovar necessariamente Em tudo Mas já aprimorou Já deu uma evoluída bem boa E ainda dá pra evoluir Porque... O jogo tá tão... O jogo tá tão... Tanta qualidade Que tem atualizações Que vão ser colocadas ainda Por que eu tô dizendo isso? Porque por mais que o jogo Tenha qualidade Ele focou na qualidade Primária de gameplay Que é pra pessoal Já jogando A qualidade do lançamento Ainda vão rolar Pets Vão rolar Pacotes de atualização Então o jogo Ainda tem coisa a melhorar E... Vai melhorar bastante ainda Do segundo Do segundo talvez não Porque... É... Vai ser só muito mais A finalização do que já tem E tal Com esses pacotes Mas até o terceiro A coisa vai melhorar Bastante Até o terceiro game Tem muita água Pra rolar aí Beleza É isso aí Então Dá pra vender Porque tá Espetacular né Beleza Então compartilhem aí Pra quem gosta de mundo games Pra quem quer acompanhar O mundo dos games Com Essa nova saga épica Chamada Spider-Man 2 Beleza É isso aí Muito obrigado Valeu